Senhoras e senhores, estão preparados? Vamos então à última confissão. Vamos ir. Vamos. Peço desculpa, eu estou com gás hoje. É uma coisa assim. Esta ideia é sempre uma coisa boa, como acontece. Peço desculpa. O jantar na cantina eram ovos verdes. Muito bem, então vamos então à primeira confissão. Vamos ver a primeira confissão e apontem para quem acham que foi o autor desta primeira confissão. Vamos lá? Vamos ver a primeira confissão de hoje. Estou com o Diarreia. Neste preciso momento. Vamos então, eu vou também ver quem é que eu acho que é. Vamos apontar em três. Casio, podes ligar a tua... Está ligado. E olha, apontem a lanterna para vocês, por lá em casa vos poderem ver. Vamos apontar para quem vocês acham que é o autor desta confissão. Impossível. É garantidamente um de nós. Uma das pessoas que aqui está. Ah, um de nós. Nós também jogamos. Sim, sim, sim. Nós também estamos metidos. Em três, dois, um, podem apontar. Ô Pedro, porquê que você acha que eu é que estou com a Diarreia? A Roberta acha que és tu, Inês. Eu acho que isto é muito bom. São as duas que falam bobagem. Ah, sei agora. Tu também achas que sou eu, Casio? Eu também acho. Sou eu, é verdade. Mas reparem, estou aqui e isto é fazer serviço público. Mais uma confissão, por favor. Mais uma confissão, vamos lá. Ora, cortei a vista direita aos dois anos com um vidro. Podem apontar. Ah, cortei. Eu acho que foi o Casio. O Pedro acha que foi a Inês. Achamos todos. Muita gente acha que foi o Casio. Eu acho que foi o Rick. Mas agora estou na dúvida. Será? Eu estou calando. Casio, foste tu. Eu digo Rick. Foste tu, Casio. Não. Não foste tu. Ô Roberta, se foste tu, eu nem quero. Foste tu, Rick. Fui eu, fui eu. Cortaste-me a vista dois anos com um vidro. Os meus pais traíram-se a brincar com um francinho profundo. Parti e fiquei com um vidrinho aqui. E foi ali que tu começaste a ser youtuber. Foi ali que eu comecei. Olha, mas ficaste, eu tenho uma porcentagem em baixa de visão no olho direito, mas não se nota. Mas dá para o gaming. Dá para ser youtuber. Só com um olho. É fácil. Dá para ser youtuber só com um olho. O testemunho, bom gente. Lançado, estamos a chegar outra vez àquela história dos três olhos do Bruno Carvalho. Está a ser igual. Vamos a mais uma confissão. Isto é muito, muito revelador. Já coloquei detergente numa gelatina da minha avó. Foi o Pedro Guerra, de certeza. Foi a Roberta. Não, foi o Cásio, como é óbvio. Ah, pois é. Foste tu, não foste Cásio. Porquê que todos acham que foi ele, foste tudo? Não foste tu que meteste detergente na gelatina da tua avó. Foi a Roberta. Foi. Foi a Roberta. Isto é muito bom. É muito bom. Olha, estou a acertar tudo. Qual, Roberta? Isto é incrível. Eu ia te chamar hoje da minha rebeldia na infância. Eu ia jurar que era o Cásio. Espera. Isto é Bel, diz que eu já fui, já me vi. A tua avó é a primeira youtuber involuntária de detergente. Detergente? Não, mas eu avisei, a sorte é que não deu certo. O fato de eu botar detergente, a gelatina não endureceu. Então, graças a Deus, ninguém comeu aquilo. Mas isso é muito esperto, porque se queres ter comida, onde se pode pôr detergente sem se pôr? É na gelatina, porque tem aquelas cores, tipo slime. Exatamente. Eu não sei nem porquê, não sei nem porquê, não sei nem porquê. Não sei nem porquê, não sei nem porquê, nem uma, estava com muita raiva, não sei mais porquê. Muito raiva. Muito raiva. Ela fica no nisso, não deve ter deixado de fazer alguma coisa aqui. Que nada é que tinha, lembra-se? Sei lá, deve ter uns 10, 12, não sei. Bumba de detergente nas lentinhas da boca. Aquela raiva para a adolescente. Mas olha, deixa eu dizer, é o auge da minha rebeldia. Ok. Sou super carinha. Mas a avó comeu? A avó comeu, chegou a comer. Não, ninguém comeu. Não, não foi boa. Não, não foi boa, graças a Deus. E ela só confessei depois de um tempão, que é pior. Isto é muito bom. Temos mais uma confissão? Vamos lá vê-la, então. Já assisti a jogos do Super Bowl Benfica no Estádio do Dragão. Aqui. Pronto. Não. No Estádio do Dragão. Conte lá, Pedro Guerra, para certeza que é sua. É estranho, mãe. Eu já fui. Obrigado. Pedro, é sua, não é? É verdade. Foi. Então, e como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito interessante. Então, vou apontar-se a paz para vocês o virem lá em casa. Já. Eu fiquei no camarote presidencial. Sim. E o Benfica começou a ganhar. 1-0. Certo. Foi na época de 2008, 2009. E eu, instintivamente, quando o Benfica fez o golo, e Hebedá, ainda me lembro, dei um salto na cadeira. Claro. No camarote presidencial do Saúde do Dragão. Imagino os dirigentes do Porto, com o Pinto da Costa na fila da frente, a ver-me como é que este tipo está aqui. E ainda hoje ele não deve perceber como é que ele está ali. Claro que, sensatamente, na segunda parte me dei de lugar. Fui para a outra ponta do camarote. Depois houve um árbitro. Oh, Pedro, temos 10 segundos para nos contar o resto desta história. O árbitro inventou e assinalou um penalti contra o Benfica. O Benfica acabou de empatar esse jogo com o erro do árbitro. Esse senhor é hoje presidente da Liga. Ah, está visto. Vamos só ver a última confissão. Esta história foi extraordinária. Qual é a última confissão, por favor? Que é a tua, Inês. É a tua, Inês. E como não estava a encontrar, iluminei com o telefone e caiu o meu telefone também. Muito bem. Meus queridos, depois... Não tem graça. E a tua... Falta a tua confissão, Cássio. Qual é a tua confissão? Vamos ver a confissão. Vamos lá ver a confissão do Cássio, por favor. É a pergunta. Qual é a tua confissão? É essa a pergunta outra vez. Já comi uma aranha viva, era a tua confissão? Já. Já. E foi bom. E para quê? Foi para ganhar uma aposta. E ganhaste, espero. Ganhei, óbvio. Ah. Mas tinha 13 anos, então foi uma coisa... Meus queridos, assim...